Esquece a prata de cordão Esquece a prata de cordão De ouro na quebrada E 30 ou estilo Só nave selecionada Abre o teto solar E a marola já sobe Abaixa três dedos do vidro E mostra o revólver De segunda a domingo Nós tá por aí E na represa da Bramé Jets de jet ski Eu de lupa na face E cabelo na régua Lacrado de tatu As bandidas se interessam Botando paquiquel No motorzão de duas rodas É dado em mim Acelera e decora E os baú que guarda Coração Mil noites, mil histórias Dedicadas ao bailão Mil noites, mil histórias Dedicadas ao bailão Esquece a prata de cordão Esquece a prata de cordão De ouro na quebrada E 30 ou estilo Só nave selecionada Abre o teto solar E a marola já sobe Abaixa três dedos do vidro E mostra o revólver De segunda a domingo Nós tá por aí E na represa da Bramé Jets de jet ski Eu de lupa na face E cabelo na régua Lacrado de tatu As bandidas se interessam Botando paquiquel No motorzão de duas rodas É dado em mim Acelera e decora E os baú que guarda Coração Mil noites, mil histórias Dedicadas ao bailão Dedicadas ao bailão Mil noites, mil histórias Dedicadas ao bailão Dedicadas ao bailão É o pai vai no toque Foi o tão J.R. que vem na contramão Ixi, DJ já tá aí no beat É o WG Splat Funk, tá bom?